Quem perder faz o jantar! Hoje a gente vai fazer uma brincadeira super legal e quem perder vai estar responsável por fazer o jantar! E no nosso Insta perdeu uma tia tia de Maria e comenta aqui quem que vocês querem aqui perto pra fazer um jantar? Elas vão perder! Não, a gente não sabe fazer comida e quem vocês querem que canhe! Acho que vai ser eu, né gente? Mesmo sem saber fazer comida, vai ter que fazer! Vai ter que fazer! Sim gente, porque já dizendo que eu não sei fazer comida então se for eu, a comida vai ficar queimada! Espera um pouquinho! Se elas fizerem a comida e elas não sabem fazer e se ficar ruim eu vou ter que comer? Sim! E olha só, tem que ficar boa pra comer essa comida, hein Maria Clara? Principalmente você que é danadinha! Ninguém sabe se é eu que vou perder ou... Eu já não sei se é melhor eu perder ou eu ganhar porque o jantar eu sei fazer! Então tá, então vamos começar! Já deixa o seu... Like! Vamos também! E vamos falar um vídeo pro pessoal já deixaram o seu... Like! E conferir aqui embaixo que vocês já deixaram o like, vai! Então vamos lá fazer essa brincadeira! Mas eu não vou fazer um dia assim que você é o conteúdo antigo? Então vamos lá começar esse vídeo! Já começou, mas finge que ainda não, tá? Sim! Eu que vou começar estrelinhas e agora a gente tem que girar aqui pra ver quantas vezes que eu vou ter que apertar aqui esse negocinho pra dar descarga! Então vamos lá! E qual será que vai ser, gente? Uh! Me dá inveja! Então agora vamos lá! Gente, é só uma, mas espero que a primeira não seja um jato de água na minha cara, gente! Mas vamos lá! Um, dois, três e... Ai! Gente! Me dei bem! Tá tudo bem! Pra você, papai, agora! Então tá! Opa, opa! Meu Deus, já vazou água, gente! Gente, agora é minha vez! Eu vou rodar aqui pra ver quantas vezes eu vou ter que apertar a descarga! Vamos lá! Vamos lá! Tá! E agora? Ficou entre um e três! Então eu vou girar de novo! Olha só! Vamos lá mais uma vez! Uma! Um! Um! Então uma é boa, né? Será? Então vamos ver! Ah não! Vai sobrar pra mim! Vai sobrar pra mim! Vai sobrar pra mim! Toma aqui! Ai, gente! Eu tô com medo! Porque tipo, a Tuda tirou aqui, apertou aqui, não tem nada! O papai também! E agora é minha vez! Eu espero que não sejam três! Um! Vai sobrar pra Tuda! A Tuda vai sobrar pra Tuda! Gente, agora eu tô com muito medo! Porque eu de novo! Porque todo mundo fez e não deu nada! Agora é minha vez, gente! Eu vou girar aqui! E o que será? Dois! Dois, gente! Ai, meu Deus! Eu tô com medo! Agora é nada, gente! Para de falar! Um, dois, três e... A última! Mais uma! Ufa! Ufa, gente! 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 Agora eu tô com medo, hein! Agora eu tô com medo! Vai, papai! Deixa eu rodar aqui! Rodei! É um! 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 Uma tá tudo bem! Vamos lá! Então vai lá, papai! Agora é a Clara! Eu não quero mais ter esse negócio! Boa sorte, Clara! O negócio tá ficando avistado! Vamos ver! Quanto é, Clara? Olha aqui, gente! Tirou um! Um! Um também! Vai lá, Clara! Também vai lá! Duda! Vai ser eu! Vai ser eu! Toda a sua, Duda! Parabéns! É toda a sua! Ai, gente! Espero que não seja! Vocês vão ver que não vai ser! Vai ser a do papai, essa! Três! Não! Deu no meio! Peraí, deixa eu ver! Não! Tá um pouquinho pra baixo, ó! Olha só! Um pouquinho pra baixo! Não! Não foi justo! Ela vai ter que rodar de novo! Então roda de novo! Vamos lá, gente! Um, dois, três e... Qual que é? Nem de novo, gente! E... Três! Não, gente! Não! Acho que nós temos uma perdedora! Tá bom! Vamos lá! Um! Não foi! Duas! Não pode ser! Tá vendo que vocês tiraram o salvo de mim? Meu Deus! Não pode ser! Por favor, um! 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 Vai ser a Clara! Que não seja aquele um! Vamos lá! Que não seja aquele um! Ah! Clara! Agora vai sair, Clara! Não! Agora sim! Não, gente! O que é, Clara? O que é? Ficou no meio! Ficou no meio! Ficou no meio? Ficou no meio! Ah! Então gira de novo, Clara! No meio de novo! No meio de novo, gente! Só peguei! Três! Ah! Não! Não! É assim que encontramos nossa perdedora! Sim! Também acho! E... Quase! Tô! Tô! Gente! Não! Não é possível! Agora eu acho que sai! Agora sai, gente! Vamos lá! Tirei, gente! Um! Por favor! Três! Três! De novo! De novo! Eu acho que já temos uma nova cozinheira nessa casa! É, gente! Vai ser eu mesmo! Põe o rostinho aqui perto e... Não foi a primeira! Coloca o rosto bem perto! Dois! Não foi a segunda! Três! Você, papai! É você, papai! É você, papai! É você, papai! Amor, eu acho que deu uma espirradinha bem... É que ele sai um pouquinho! Eu tive essa leve impressão! Ele dá umas espirradinhas, mas só sai quando vai um montão, sabe? Ah, meu Deus! É que sai um montão, sabe? Então vamos ver! Vai! Gente! Eu quero a janta! Vamos lá! É o quê, papai? É dois ou meio? Deixa eu ver! Ah, é dois! É dois! Olha ali! Olha ali! A setinha pertinho do dois, tá bem? É verdade! Duas? Duas! Não sei se a gente tá sendo justo! Vai lá! Então vamos! Duas! Duas! É agora! É agora, papai! Não! 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 Agora é agora! Não! Não! Olha só um! Um! Tem sorte, hein? Toma aí agora! Não! 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 Tá! Vamos lá! Eu consigo! A nossa cozinheira! 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 A cozinheira de vocês tá aqui chorando toda molhada! Tá! Muito legal! Eu só vou ficar aqui sentadinha esperando o jantar! Tá bom! Agora uma dúvida! Qual vai ser o cardápio? É... Vai ser ovo! Não! 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 Não pode não! Não pode não! Tem que ser algo mais elaborado, Maria Eduarda! Então vocês vão comer alface com ovo! Alface com ovo! Não! Também não! Então tá bom! Vocês não vão comer nada! Não querem nada que tem aqui mesmo? Não vão comer nada! Não! Você tem que fazer alguma coisa! Vamos pra cozinha agora! Vamos lá! Pra cozinha! Fazer o que, né gente? Também isso aqui não tá mais dando sorte! Nunca mais vou brincar com isso! Comenta lá no Instagram pra quem você tava torcendo! Se você torceu pra pessoa certa ou... Pra errada! Se você torceu pra Duda... Você... Fuião! 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 Perdeu! Agora se foi pra mim e pra Clara... Somos os vencedores! Vamos ver a Duda cozinhar? Sim! Vamos lá! E agora o que que eu vou fazer? Primeira coisa! Levante-se e cozinhe! Tá! Primeira coisa! Segunda coisa! É... Vocês vão comer, né? Vamos lá! Fazer um cake em vida, né? Cozinhar! Mas eu quero, gente! Vamos tentar! Vamos lá! É uma experiência! Acho que vocês vão ter que comer ovo! Pode ser ovo! Eu já falei que ovo não, Duda! Vou pegar um ovinho aqui pra vocês! Pera aí! Ó! Aqui ó! Ovo! Nossa! Que ovo sujo! Nossa! Que sujo, gente! Pega o ovo! Não, acho que ele é pintadinho! Vamos lá, Duda! Como é que você vai fritar ovo? Não queremos ovo! Não queremos ovo! Não queremos ovo! Fazer ovo assim, ó, gente. Coloca aí e acende, né, Duda? É, coloca aqui e acende, né? Vou pegar uma panela bem velha. Olha só, tem uma batata doce aqui já. É, batata doce e ovo. E, gente, olha... Você já tem alguma coisa pronta, né? É, eu vou pegar uma panela velha. Olha só, depois tem que lavar a louça também. Sim, porque a panela velha é que faz comida boa, né, gente? Então vai. Panela nova não é bonita e não faz comida boa, né? Pegar a panela mais velha que tiver aqui em casa, porque se fazer bagunça... Olha tudo, a gente tem panela nova. Será que acontece, gente? Olha o que a Clara falou, né? A gente tem panela nova, como é que vai pegar uma nova? É verdade, é verdade. Quer gravar uma velha, então? Eu não estou achando panela, gente. Só pra dizer que tem panela nova, nem tem, né? É panela nova. Vocês vão querer ovo cozido ou frito? Frito. Não queremos ovo. Vocês querem? Não queremos ovo. Mas eu vou fazer o cozido pra vocês. Olha que panela velha, gente. Meu Deus. É verdade, eu vou cocinar uma xícara. Essa aí é só frito. Essa é eu? Não, pode ser. Vamos lá. Mas tem que ter um acompanhamento. Batata doce, né, gente? Não. Batata doce. Amor, isso não é justo. É justíssimo. Agora, gente, eu não sei quebrar ovo. Se eu tivesse ganhado, se eu tivesse perdido, você ia querer comer o quê? Eu ia querer comer batata doce com carne, gente. Você tinha que fazer uma carne também, né? Então, você vai ter que fazer carne. Ou então, tem uma batata doce que vai liberando pra ser feita. Ah, já tem, tem que ter. Vocês vão comer batata doce com ovo. Vamos lá. Gente, eu não sei quanto de água que vai dar pra colocar aqui dentro. Quer dizer que vai ter que colocar aqui dentro. Eu vou pela minha cabeça mesmo, gente. Mas eu acho que tem que colocar um tanto de água assim também, gente. Vamos tentar, né? Tem que cobrir um ovo, Duda. Cobrir um ovo? Então, ainda não deu. Vou colocar mais água, gente. Gente, ajuda ela aí, porque afinal, quem vai comer, são os ovos, né? Ui, ui, ui. É de creio, gente. Isso, agora pega os ovos. Mas o fundão dessa panela tá, né? A Clara já deu um ovinho agora pra pegar os outros, gente. Quase que você quebrou o ovo. Gente, pode pegar, Clara. Quase que a gente só vai comer batata mesmo. Quase que nem vai ter ovo. É, gente. Mas agora vai ter e vai dar tudo certo. Duda, faz pelo menos uma saladinha de tomate com limão e cebola. Gente, vocês não são tão chique assim. Não, tá? Vocês não comem só o simples mesmo. Tá, já tem dois ovinhos aqui na minha aparelhinha. E agora, três. Três. Amor, é uma toalha na mesa que faltou aqui do lado de cá. Quatro. É. Tá, pronto, gente. Ninguém percebeu aqui. Quatro ovinhos. Quatro ovinhos. E eles vão pro foguinho. Duda, tá cuidado. Com o ano inteiro. Tá, é só colocar mesmo aqui, não precisa de nada mais. Acho que é, né, gente? Eu não faço diretamente. Eu nunca fiz, na verdade. Duda, mas você tem que cuidar pro ovo não conseguir. Ai, eu liguei, liguei. Ligou. Ligou. A gente não mexa no fogo. Pelo menos, ela já sabe acender o fogão, né? Sim, gente. E não mexa no fogo sem supervisão de um adulto, né? Olha só, gente, o que vamos ter? Batata doce com ovo. Batata doce com ovo. Tá, até que é saudável, vai. É. E uma saladinha? É. Tipo uma vinagrete, Duda. Faz. Então vê se tem tomate. Toda, é. Mas onde fica o tomate pra começar? Na geladeira. O pé de tomate. O pé de tomate. Amor, até que é legal uma salada de tomate com bastante limão. Muito bom. Ovo cozido e batata doce. Ainda mais feito pela Duda. É. Vamos fazer mais um desafio e vamos fazer assim. Quem perder vai fazer outra coisa também. Ah, e fica ligado, porque agora em janeiro vai ter música nova e... Uma super novidade pra vocês. Mais uma por conta. Você quer cebolinha na salada? Sim, sim, sim. Tem dois tomatinhos aqui, gente. Tem que lavar o tomate. Vamos lavar o tomatinho. Gente, eu tô sendo cozinheira por uma noite, né? Agora é a gente... Eu achei que já tem cortado. Depois eu jogo no link. Como assim já tem cortado? Ah, cebolinha? Tá, gente. Ó, vamos lavar. É importante lavar bem, porque todo mundo que vai no mercado pega nas coisinhas, né, gente? E olha só, eu ganhei flores hoje. Mostra lá, Duda. Espera aí, deixa eu fechar aqui, ó. Olha, a Clara foi lá no jardim e tinha umas florezinhas lá. A gente não tem jardim, a gente tem uma piscininha lá atrás. Gente, um negocinho, sabe? Que tem umas florezinhas. Mini jardim. Mas tem jardim lá na frente, sim. Sim, mas olha só. A gente vai ter uma guia aqui de trás. A Clara pegou umas flores e colocou aqui pra mamãe, olha. Terminar de lavar esses tomatinhos que eu vou fazer a salada de vocês, né? Vocês me convenceram. Gente, aqui os pratos são assim. Eu não gosto de ovo, então o meu prato é só tomate e batata doce. Aí esse aqui, gente, é o prato da Clara. Ela não tem tomate porque ela não gosta. Só tem ovo e batata doce. E esse aqui é o prato do papai, porque ele gosta de tudo. Aqui tem ovo, batata doce e tomate, né, papai? Você gosta de tudo? Eu gosto de tudo. Então os pratos são prontos. Eu tô ansioso. Quem vai me servir? Eu, moço. Espera aí, que eu também vou ficar lá, gente. Por favor, eu quero tomate, ovo e batata doce. Sim. Nossa, que rápido, hein? Por favor, eu quero batata doce e ovo. Tudo bem, vou pegar aqui agora o seu prato. Vamos entregar pra ela. Tá aqui o seu prato. Ah, por favor, com a Duda, sem ovo. Eu quero só tomate e batata doce. Mas eu sou a Duda. Ah, então vai lá pegar o seu. Sim, vai lá pegar o meu, gente. Ah, tá. Nossa, só uma pergunta. Como que a gente vai comer sem carros? Com as mãos? É, eu vou ter que pegar pra vocês. Então vai. Eu. Eu não vou fazer pra você fora do vídeo, mami, desculpa. Também porque não ia dar pra você comer gravando, né? Mas então agora a gente vai se deliciar com essa comida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi super legal. E deixa eu sair ainda aqui que a gente vai comendo, né, gente? E confira se vocês já deixaram o seu like. Isso aí. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações. E compartilhem com todos esse vídeo. E assistam as nossas músicas. Ouçam as nossas músicas. É. E assistam nossos vídeos. Isso aí. E leiam o livro das Marias. E olha, gente, a gente vai fazer um desafio. Quem perder, vai lavar o banheiro. Quem perder, vai lavar a roupa. A gente vai fazer vários vídeos assim. E vai perder, gente. Eu sei que eu vou ganhar todas, então tá tudo certo. Pode voltar. E também coloque no nosso Instagram, que é arroba de dia de Marias. Mas então, um beijo no seu coração. Fique com Deus. E tchau. Chuva de likes. Chuva de likes. E agora eu vou comer. Também. Vou lá pros catalheiros.